aplicativo cupom mania aplicativo de banco bancos digital tipo picpay você pode aqui ganhar cashback nas compras pagar boletos fazer recargas e dá pra você ganhar indicando amigos deixei na descrição o link pra você acessar aqui direto entra faz o cadastro quando você entrar e coloca o seu e-mail pode ser direto pela conta do google facebook que tiver ali e você vir nessa opção indicar amigos e vai copiar o seu link enviar para outras pessoas ele diz aqui as regras como funciona compartilhe o seu link com seus amigos seu amigo completo 50 reais em compra ou compras válidas você seu amigo em cinco reais eu cliquei na indicação do amigo lá e ganha que cinco reais mostrando pra você que dá pra ganhar e cinco reais depois de retirar ele aí gostou da dica compartilha com outras pessoas também aproveitei pra ganhar esse dinheirinho aí gira inscrição link do site buscando por aqui até a próxima